Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. O desafio do like de hoje é o desafio do ovo com o dado. Tem um dado dentro de um desses ovos e antes que eu ache, você tem que deixar o like. Bora lá, 3, 2, 1 e valendo! Aqui não é, aqui não é, não... Aqui achei, parou? Quem conseguiu deixar o like antes que eu achasse o dado, comenta like do dado escondido. E o desafio do velhote de hoje é qual foi a segunda cor de sabão brilhante que eu joguei no slime? Então, vem aqui e descobre, bora lá. Galera, velhote aqui de volta. Eu estou aqui para mais um vídeo super satisfatório. Só que antes de começar, deixa logo o seu like se você ainda não deixou. Também não se esqueça de me seguir no Instagram, velhoteoficial, e no TikTok, velhoteoficial. E hoje estou aqui com esses sabonetes líquidos brilhantes, galera. Temos várias cores aqui. E eu vou jogar onde? Nesse slime transparente gigante. Vai ser um vídeo mega satisfatório. E vamos ver o resultado final de slime transparente com sabonetes brilhantes. Vai ficar bem legal, hein? E comenta também qual a cor que você mais gostou dessas aqui. Se foi a verde, a rosa, a azul, a adorada ou a prateada. Beleza? Comenta aí e vamos começar. Então, pessoal, eu vou começar com o sabonete prateado. Vamos jogar aqui, ó. Vou abrir. Tirar aqui esse negócio. E vamos lá. Nossa, o cheiro está bom, hein? Cheiro muito bom. Agora vamos misturar. E ver como que vai ser o resultado final. Olha, parece que está ficando estranho, ó. Misturar completamente todo o slime transparente com o sabonete prateado. E vamos ver como que vai ficar. Quer absorver todo o sabonete antes de misturar, né? Mas olha, mudou. Parece que já ficou meio branco, né? Dá pra ver o brilho daqui? Dá pra ver. Ficou um branco brilhante, sei lá. Já deu um aspecto diferente. Pode ser também que seja a espuma do sabonete, né? É, ele está misturando. É só a espuma. Então, vou terminar de misturar aqui e já volto. E o resultado ficou assim, galera. Do slime com o sabonete prateado. Olha que da hora. Ficou bem satisfatório. Ó. Agora eu vou colocar o sabonete brilhante azul. Vamos ver como é que vai ficar. Olha isso. Ok. Agora vamos lá misturar. Tá bem satisfatório, hein? Parece que a cor me pegou muito forte porque o brilho que é o azul, ó. Mas dá pra ver aí? Dá pra ver. Ficou bem legal. Agora vamos pra próxima cor. Olha aí, pessoal. O resultado tá bem da hora. Agora eu vou jogar esse sabonete líquido rosa. Deixa eu tirar aqui. Joga um pouco. E vamos lá. Minha mão já tá escorregando aqui. Olha. Olha que bonito que ficou. E agora é só misturar. Deu um efeito bem legal, hein? Parece que ele tá ficando cada vez mais pegajoso. Mas tá muito bom de ficar mexendo. O cheiro tá muito bom aqui. Tá mesmo. E absorveu tudo. Só ficou, ó. Aqui tem um pedaço. E... Olha aí. Dá pra ver o brilho. Aqui. Beleza. Tá uma consistência bem legal. Agora vamos pro próximo. Agora vamos com o sabonete dourado, galera. Olha aí. Deixa eu jogar. Aqui, ó. Daqui a pouco não vai caber mais nesse recipiente, hein? Não, não sei se esse aqui é cheiroso demais. Esse aqui mudou, hein? Tentar absorver o máximo. Ó, parece que ele vai pegando. Agora parece que tá se desmanchando aos poucos. Mas ainda não se desmanchou por completo. Ainda tá meio assim, ó. Mas quase. Quase. Tipo assim, perolizado. Aham. Ficou bem legal o efeito, ó. Mas... Olha isso. Como é que tá caindo. Ó. É isso aqui com o penúltimo sabonete brilhante. E agora vamos pro último. Beleza, pessoal. Agora vamos para o último, que é o sabonete verde. Vamos lá. Ó. Esse aqui já é mais forte. E vai dar uma cor final, né? Vê. Foi. Agora... É só misturar o gran finale. Vamos ver como que vai ficar o resultado. Quase que transborda aqui, hein? Mas o cheiro tá muito bom. Aqui. Mistura. Olha como é que ficou. Essa grande mistura aqui. Não foi por completo. Olha que satisfatório. Olha que legal que ficou o nosso slime transparente com todos os sabonetes brilhantes. Muito satisfatório. Muito bonito. E foi essa cor clarinha, bem brilhante. Ficou legal, não ficou? Ficou um verde bem clarinho. Muito bonito. E... Esse foi o nosso vídeo. Aqui, ó. Não se esqueça de comentar aí. Qual foi a cor de sabonete que você acha que ficou melhor aqui? Daquelas cinco. Qual foi a que tu mais gostou? Gostei da azul. Da azul? Eu achei que a dourada ficou muito bonita. Deu um... Quando coloquei, ficou bem legal. Essa verde também ficou bonita, hein? Não sei. Dos dois. Mas o resultado final foi esse Mega Slime brilhante. E é isso. Não esqueça de deixar seu like, inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Tchau. Tchau. Tchau.